Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui a possível lista dos jogos gratuitos para os assinantes de PSN Plus no Playstation 3 e Playstation 4 para esse mês agora que vamos entrar, o próximo mês de novembro. Como eu fiz assim vocês já estão ligados, né? Todo mês eu trago essas listas de rumores que é para mostrar para vocês, falar para vocês o que está circulando na internet, o que pode ser que venha, o que está sendo especulado. Não é eu que crio o meu canal de informação, então eu pego as informações destacadas e passo para vocês. Então esse vídeo aqui são rumores. Levem como rumores esses jogos aqui para o mês que vem de graça, para o Playstation 3 e Playstation 4, né? Porque a lista ainda não foi divulgada e a gente sempre sabe que... A gente sempre sabe, ficou meio estranho, mas muitas vezes a gente sabe que muitos desses jogos, os rumores não são confirmados, mas já teve casos sim de jogos confirmados. Não foi pouco não, já teve vários que alguns jogos, um ou outro se confirmava, talvez no mês que vem, mas no outro também ou no mesmo mês, que é o mês que está sendo especulado, de alguns jogos aparecerem de graça. Então eu vou começar aqui mostrando para vocês, mas antes já vai clicando aqui embaixo no gostei para ajudar o canal, que é muito importante, ainda mais agora que o YouTube não está muito legal. Então clique embaixo no gostei e se inscreva se você é novo para não perder nenhum conteúdo. E bora estar conferindo em todos os jogos que estão circulando na internet, que pode vir de graça no mês de novembro para os assinantes de Plus. Começando com o primeiro game, galera. Esse aqui seria, como se diz, o principal jogo do mês, né? Que pode dar de graça. Que é o Sniper Elite 13, galera. Que é um jogaço muito bom, né? Primeiro, porque o jogo já tem um tempo que foi lançado, ele já foi lançado em 2014, então ele já é um pouco antigo e a Sony sempre deu uns jogos mais antigos para os assinantes. Caramba, estou bolsejando aqui, foi mal. E esse jogo, para quem não sabe, ele foi muito esperado para um dos jogos de graça para o mês de outubro, que obviamente não aconteceu. Mas muitas pessoas continuam na esperança que ele venha de graça para esse mês de novembro, né? Por causa do ano que ele lançou, por ser um jogo bom, um triple A e tal. Sim, eu acredito que ele tem a chance de aparecer de graça, mas ele não sabe se vai vir, né, cara? Seria bacana. Vamos pensar nessa possibilidade aí, enquanto a lista oficial não é divulgada, né? Outro game que especula, galera, o jogo Sibéria 3. Já parece ser outro game triple A, eu não conhecia esse jogo. Eu já acho um pouco difícil, galera. Seriamente, ia aparecer dois triple A em uma só plataforma de graça num só mês, né? Então, vamos colocar a possibilidade do outro ou esse só no mês, né? Mas está circulando que esse jogo pode vir. Esse jogo foi lançado no ano passado, 2017. E ele já ficou disponível para a PSN Plus, só que na Ásia. Então, por que não a Sony não daria ele de graça só aqui para o Brasil, né? Se ele já foi de graça para outra região, é porque ele tem a possibilidade, sim, de aparecer de graça em outra região de novo, né? Então, que tenha chances, sim, tenha. Eu só acho que não tanto de ter dois triple A em um só mês. Mas, enfim, galera, esse jogo eu não conhecia, né? E está especulando que venha de graça aí, né? Sibéria 3. Um jogo que parece ter uma história da hora, um enredo da hora. E até um pouco, meio terror, né? Mas foi pelo que eu me identifiquei de cara, mas o jogo não é terror, não. Enfim, galera, esse é o segundo. Outro game que estão especulando na internet, galera, o jogo é Assassin's Creed Chronicles... Chronicles... Chronicles, meu Deus. Falando tudo errado aqui. Trilogy, que pode vir de graça também. Seja no PS4 ou, sei lá. Mas, no caso, esses jogos são vários selecionados que podem vir de graça. Pode ser com outros, com outros, pode ser com nenhum também. Esse game aí, ele foi lançado em 2015. Até o tempo foi lançado. É um Assassin's Creed dos mais simples, né? Ele é 2D. Eu nunca nem joguei Assassin's Creed para começar. Não sou tão fã de Assassin's Creed. Nada contra, tá, galera? Mas não sou tão fã. E ele está especulando que pode vir de graça, né? Porque ele também foi um dos jogos já disponibilizados na PSN Plus da Ásia. Que foi em agosto desse ano. Então, por que não dar de graça de novo? Só que aqui para a região do Brasil. Quem sabe ele não dá uma pitada aqui no mês, né? Ele não pinta no mês, quer dizer pitada. Outro game, galera, que especula o jogo For Honor. Esse daí já especulou várias vezes, hein, cara? A esperança é a última que morre, digamos assim. Esse jogo aí já é um jogo mais da hora. Que tem um gráfico incrível, enredo da hora, jogabilidade. É um jogo que é muito foda, né? Vamos ser sinceros. E ele especula mais uma vez para o mês de novembro que pode vir de graça. Pode ser que sim. Pode ser que não. Ele foi lançado no ano passado, para quem não sabe. Eu não acredito que ele... Pode ser que venha, cara. Eu não sei. A gente não... Não dá para imaginar. Mas que a possibilidade há, né? Então esse é um dos jogos que estão especulando aí. Outro game, Alone With You. Lançado em 2016. Cara, essa lista está cheia de jogos sendo especulados, hein, mano? Na moral, vamos ver se pelo menos um especula, né? Ou nenhum também, né? Essa lista aqui tem mais de quatro jogos aí, cara. Estão especulando pesado esse mês, né? Para esse mês agora de novembro que vamos entrar. Enfim, esse jogo foi lançado em 2016. Como sempre, tem que ter um jogo arcade, né? Um jogo indie, no caso, na lista. E esse aí é o que está na lista dos indie, né? Quem sabe ele não dá as caras. É um jogo já... Um gráfico horrível. Nunca vi esse jogo também, inclusive. Ele é de tela inclinada, assim, também para cima. E é isso, mano. Esse aí é outro. E o último, galera, é o jogo Thumper. Sim, galera. Esse jogo foi lançado em 2016. Já tem um tempo que ele foi lançado. É outro indie que estão especulando que pode ser que apareça num dos jogos da lista, né? Eu, basicamente, falando, não sei. Não conheci esse jogo, mas parece até ser divertido. E, mano, essa lista de rumores está cheia de jogos, hein? Lembrando que nunca que seria todos esses jogos confirmados. Um ou outro, né? É o que está circulando, beleza? Agora, eles estão especulando pesado. Não estão colocando só dois jogos aí para o PS4, dois PS3 e tal. Como sempre. Que é o certo que dão de graça. Estão especulando vários. Inclusive, todos eles praticamente para o PlayStation 4. Especularam cinco, seis jogos para dois confirmar. Ou um ou nenhum. É basicamente isso. Infelizmente, cara. As especulações são os que fazem sentido de aparecer, beleza? Não leve em consideração que isso pode vir, beleza? Só para deixar bem claro. Na lista ficaram dois, três, quatro, cinco, seis jogos, hein, galera? Só para vocês terem ideias. Seis jogos, galera. A lista dos jogos de graça para o mês que vem é essa. Como eu disse e falei várias vezes. Eles especularam seis jogos. Para talvez um ou dois confirmarem ou nenhum. Infelizmente, é assim. A gente tem que levar em consideração que é um rumor. Não leve em consideração que é verdade. E é isso então, cara. Vamos ver se vai acontecer algum desses jogos aparecerem. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Clique em baixo mais uma vez no gostei. Me segue no Twitter e no Instagram. E comenta aí embaixo, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.